É verdade que o Benfica fosse perder o primeiro jogo em casa, como o Sporting também perdeu, mesmo sendo fora. Perdeu o jogo, o Nacional foi feliz na primeira rodada, ganhou um jogo difícil fora. Mas é só a primeira rodada, né? Então, cada um com os seus objetivos, o Benfica com os seus objetivos, o Sporting, o Nacional com os seus objetivos. Lógico que um jogo que nós estamos três pontos na frente do Benfica não quer dizer nada. Então, nós vamos jogar para somar mais pontos. O ano passado, havia aquela defluída do Benfica, o ataque era o puto dos estados. Os estados parecem, não estão falando, vocês estão um guarda-redes, o adversário, há mais tranquilidade, sabe que o Benfica não está assim tão forte, ou menos aparentemente? É, eu não acredito nisso, às vezes por um jogo a gente faz uma análise de um Benfica que na época passada começou desde o primeiro jogo ganhando, não porque empatou em casa também, se não me engano, na primeira rodada, mas sempre a partir dali com goleadas. E lógico que o Benfica vinha numa onda, também queria ganhar o título, então tudo estava a favor. E nada é tranquilo quando você joga contra o Benfica, Porto, Sport, porque é uma grande equipe, são grandes jogadores, e um piscar de olhos você pode sofrer uma derrota e são equipes assim que você tem que cometer o menor, tem que ter margem mínima de erro. Diz que é no detalhe que joga nestes jogos. Nos detalhes, que são durante o jogo, durante 90 minutos, são vários, então, lógico, você tem que tentar, de todas as formas, bloquear as principais jogadas do adversário, mas você também tem que jogar, porque se você não conseguir jogar, que eu acho que foi o mérito que a Acadêmica teve, quando jogou na Luz agora e conseguiu a vitória, foi porque, quando teve a posse de bola, tentou buscar o gol, e o Nacional tem que defender quando estiver sem a bola, mas quando tiver a bola também tem que atacar. E nem contra a falta do Benfica, se vocês marcarem em primeiro, acham que acredito que o Benfica pode entrar numa pressão, ou seja, lá se der para o Nacional. Isso é relativo, tudo é uma questão de momento do jogo, eu acho que o Benfica tem jogadores ali, a maioria, muitos remanescentes da época passada, que viraram jogos, então é difícil falar assim, você sair ganhando, você sair perdendo, lógico que é melhor você sair ganhando, mas o que vai acontecer depois disso, ninguém sabe, então acho que é sempre bom você sair ganhando, mas o Nacional tem força para manter o resultado, o Benfica também tem força para virar se o Nacional der chances para que eles virem, então tudo é relativo, se você sair ganhando ou não, você tem que chegar no final dos 90 minutos com pelo menos uma bola na frente para sair vitorioso. O Benfica vai sentir o teste jogador durante um momento do Nacional? O Nacional fez uma estreia positiva, tem um momento bom, o Benfica não foi tão feliz, mas acho que toda vez que qualquer equipe vem jogar aqui na Chopana tem dificuldade, porque o Nacional tenta ser forte dentro de casa sempre, independente se vai jogar contra o Benfica, com o Porto, com o Sport, sempre vai tentar ser forte, então todas as equipes que vêm na Chopana, o Nacional vai tentar sempre mostrar que aqui, para ganhar aqui é difícil, então a gente tem que sempre, a cada jogo, mostrar que nós somos fortes dentro de casa. É complicado, quais são os pontos mais fortes do Benfica, do Benfica? O Benfica tem jogadores que podem decidir uma partida com seu talento, tem sua viola, o David Luiz que é um jogador completo, pode jogar na defesa, pode jogar no meio, pode jogar na lateral, ele participa de quase todos os lances, todas as jogadas, tem o Cardoso que é um homem de área, chuta bem, tem boa presença na área, então o Benfica tem vários fatores, mas acho que o principal do Benfica, que fez o Benfica campeão na época passada foi o coletivo, acho que essa é a principal arma do Benfica, você vê que a cada jogo que você pode, a gente tem a oportunidade de assistir na televisão, você vê como é que foi organizada, que na bola parada está sempre bem treinada, tem uma organização, então em todos os detalhes eles têm, eles são, estão bem preparados, e o Nacional também está no mesmo ritmo, lógico que não briga pelo título, mas no seu contexto também está bem preparado. Comparando o ano passado, a defesa do Benfica aqui agora, tendo que um momento das duas equipes, vocês sentem-se mais contentes agora do que o ano passado? Não, porque ano passado, acho que na altura que nós jogamos com o Benfica, nós ainda brigávamos na época pela Liga Europa, o Benfica estava ali com o Braga jogando pelo título, e nós fizemos um jogo muito bom, perdemos de 1x0, ainda no final do jogo, acho que o Kleber deu uma cabeçada, o Kim tirou, fez uma defesa boa, então era um ótimo momento do Benfica, não era um momento tão bom do Nacional e nós conseguimos equilibrar o jogo, então o Nacional já conseguiu enfrentar o Benfica em outras situações no momento positivo e perdeu em momentos negativos, talvez tenha ganho, então é relativo, o que vale são os 90 minutos, aquilo que você faz durante os 90 minutos, é que no final que conta, independente do que antecede o jogo, não vale nada, para mim o que vale são os 90 minutos, se você estiver bem preparado nos 90 minutos, não adianta você treinar bem a semana toda, se nos 90 minutos você não estiver bem, um abraço.